Música Bloco de carnaval só na região centro-sul de Belo Horizonte? Não, não, tá muito enganado O chanzinho da zona norte é a prova de que arrasta uma multidão aqui na Pampulha Entre o Mineirão e o Mineirinho E tá fazendo um sucesso, olha aí Estou amando, como sempre, o carnaval de Belo Horizonte revolucionário É maravilhoso, demais Tá gostando aí? Nossa senhora, já dois anos sem, você tá doido, tô até arrepiado A concentração do bloco começou bem cedo, às 9 horas da manhã E a festa foi até às 2 da tarde O trajeto foi em volta do estádio do Mineirão Folhões, animados, bateria e grupo de dança também Música Hora da coreógrafa retocar aí o batom, a maquiagem, pra ficar bonita, não é isso? É isso Toda uma equipe Tentando continuar bonita, né gente? Carnaval é isso Carnaval é isso Tá curtindo muito aí? Demais, viajei 10 mil quilômetros pra estar aqui Você é de onde? Eu sou daqui, mas eu tô morando na Noruega O chanzinho da zona norte atrai pessoas de todas as idades Mas a quantidade de crianças impressiona Tá gostando? Demais na conta Depois de 3 anos é muito bom, não é? Por que que é importante, pai, trazer as crianças logo cedo pro carnaval? Pra controlar, né? Assim, o que que as crianças podem fazer ou não, né? O bloco começou a ensaiar em 2012 e saiu nas ruas pela primeira vez no ano seguinte O cortejo surgiu depois que dois irmãos voltaram de um bloco de rua na região central da cidade E sentiram falta de uma festa fora dessa área A gente quis retratar a realidade do morador da zona norte, que ela é conceitual, ela não é geográfica E a gente tem que andar, pegar o transporte público, que gostaríamos que fosse de qualidade Depois a gente manda mais um chiquinho e chega em algum lugar A princípio, o bloco saía no bairro Jaraguá, também na região da Pampulha Mas cresceu o tanto que foi transferido pra perto do Mineirão Deu certo demais, e a galera comprou a ideia, as pessoas da nossa região procuraram a ideia E estamos aqui hoje O próprio nome já fala O repertório da banda El Chan domina por aqui Você acha que eu não ia entrar no ritmo, ou melhor, no bambolê? Dá uma bondadinha Vem aqui pra mim Melinha, vai, vai E tava bom demais, merecidíssimo um bloco desses na região de cá Melhor carnaval do BH Tá muito bom, recomendo, foi um pro BH Tinha que ter carnaval era três vezes por ano Há poucos quilômetros dali, também na região da Pampulha, o bloco Chibiu arrastou foliões no bairro Castelo Isso aqui surgiu uma turma de amigos, uma resenha de churrasco E tomou essa população gigante, cara, é só emoção Desde 2016 que o bloco surgiu A gente tocava na Praça do Coreto, aqui no Alívio de Melo Aí chegou o dia, ficou gigante, a gente saiu com o meu menino do engenheiro Bloco grande, banda afinadinha E o bloco aqui é pra todas as idades, ó Da criancinha a essa senhora Qual que é a sua idade? 75 anos Tem pique, né? Da cabeça aos pés Tá curtindo? Muito Carnaval pra mim é rejuvenescer Vida É o que? Filhos, sobrinhos, tios? Filhos, sobrinhos, afilhada Cunhado, marido Tá todo mundo aqui curtindo Tá ótimo, muito bem organizado Música boa É importante trazer a família toda? Essa cultura brasileira é muito rica A gente tem que aproveitar e mostrar pra família Que isso é importante sim, tá ótimo Muito animado Me ajuda a dar um tchau pra Record TV Minas, então? Tchau! Tchau! Tchau!